Um homem armado, de cara tapada, assaltou esta manhã uma dependência bancária em Câmara de Lobos, na Madeira. O suspeito amarrou os funcionários e conseguiu roubar 240 mil euros. Solitário, de máscara e armado, invadiu esta manhã o banco localizado bem no centro de Câmara de Lobos, na Madeira. O assaltante deixou claro desde o início que se tratava de um assalto. Ameaçou os funcionários e os clientes com arma de fogo, exigindo dinheiro. No interior da dependência bancária, conseguiu amarrar as mãos de alguns funcionários sob forma de intimidação. Talvez por isso tenha também conseguido obrigar os funcionários a entregar uma elevada quantia de dinheiro. Ao todo, terão sido cerca de 240 mil euros em notas. Assim que teve em mãos o dinheiro, fugiu do local, para já, para a parte incerta. As autoridades foram chamadas ao banco logo após a fuga do suspeito e já tiveram acesso às imagens recolhidas pelo sistema de videovigilância para tentar identificar o assaltante. E aí E aí E aí E aí